Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mais uma vez quero perguntar, essa vez aqui mais um videozinho, mais um episódio do nosso querido Attack on Titan com essa seriezinha né cara, polêmica com Attack on Titan né velho, o episódio passado gerou muita controvérsia, muito comentário, polêmica E galera gente, vou pedir pra deixar aquele like zambulado, não deixar de se inscrever aqui embaixo do canal, ativar o sininho e também é claro se puder ser um membro aqui do canal né mano Com certeza, é só dar uma olhada aí, vale muito a pena, mais de 400 vídeos exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada, vale muito a pena, dêem uma olhada que cês vão adorar aí viu gente Pessoal aí que já é membro, só agradecer pela força, muito obrigado, agradecer em especial, Gabriel, Sean, Zach, brigadão, e vamos lá né cara Exato rapaz, foi muito, muito bonito, muito obrigado por esse apoio, incrível que cês não aprendeu já lembro, só temos a agradecer mesmo, fundo do coração, agradecer as lendas aqui nesse suporte enorme Como o Gabriel, o Sean, o Zach, muito, muito obrigado, e cara, sem mais delongas agora mano, bora lá? Bora Então cara, faz o seguinte mano, manda uma chinesinha, let's go Vamos lá véi, um, dois, três, vai, sete, sete, oito, nove É o olho do Armin aí né mano Esse aí infelizmente morreu né Nossa, o Cone mano, não tem, o Cone esmira e fez de peneira a cabeça do amigo cara, isso que é amigo né, imagina se fosse inimigo né cara E o Pautorano lá né Só que sabe, sabe uma coisa que eu tô sentindo cara, eu tô sentindo que, que os, que os humanos eles tão meio, um pouco nerfado tá ligado? É Tipo assim, a N é absurda de forte de porrada, tá ligado? Mas você lembra quando teve mano, a invasão de Marley, quando você, tipo, os caras chegando na, em parades aí, pô, os caras, os humanos tavam dando mal trabalho pro Chitan, tá ligado? Era a missão na Anuka, era, era tirambaço e agora parece que tá mal Nossa, um dia O cara foi pro cacete O cara foi pro cacete, velho O cara foi pro cacete O que é? O que é? Mas, vai ser que o problema dos caras é bem fálido, né? Beleza, se for quando que eles cheguem lá, e aí? Como é que eles vão lidar com tudo que tá lá? O que é? É porque É, eles estão Muitas vantagens, né Rebocando, mano Virou pedreiro agora Rebocando como? Como é que você fazia sem reboque? Viu lá, mano Mas eu gostei disso aí, tá Tipo, esses caras estavam tudo com plano formato Chegou lá e toma decepção, tá ligado Muito bom, mano Vou revocar de navio E bico em coadjuvante, né, mano Pois é, coitado deles, né Sobre o que é que me surpreende, mano Alô? O que? Não Oi, tá aqui, tá aqui O que você prende? Os caras estão se movendo e não tem nenhum sniper aí Estavam indo as sniper tudo nas costas Ah, os kifre, né Então, e nenhum acerta Eu fico surpreso com isso, mano Eu falei pra você Parece que, tipo, agora os humanos estão mais nerfados, pô Eu lembro quando começou essa tecnologia dos mísseis, velho Nossa, o Reiner tomou tanto mísseis na nuca, cara Que ele não sabia nem onde ele estava mais, velho Agora parece que os mísseis não estão tendo mais efeito na habilidade dele Tem que comer Tem que comer o maninho e é esculacho, hein Comer é esculacho, hein Pois é, velho Porra, aí meteram as... Nossa, mano Dropou a mão, hein Ah, contra ele esses mísseis aí, mano É Flock o nome desse cara, né É Esse cara, ele já é esperto Ele liga os planos rapidão, né É, é mais fácil destruir uma gru parada, velho O que é real, né Isso que ele tá falando não é mentira, né Eles chegaram a pensar nisso aí, né Que depois que parar o Eren O que sobrar do mundo não vai ficar de boa com parados, né Não vai, né, cara Ele vai se transformar Vai, vai lançar a mandíbula aí Primeiro a transformação dele, né É que ela não é boa de luta, não tem jeito Tipo, ela é boa se tiver um mecanismo nas costas Que nem tava lá na luta em parados aí, tá bom Não Nossa Não vai ele O legal da Pika é que ela fala, né, velho Transformando Olha, ela foi pela água Ela é Esse título dela é muito versátil também, né Demais, né Ela também é uma mulher muito esperta Ela viu que o pau tá atuando Ela foi pela água, tá ligado Tá certo Foi pela água, meu Olha o O trem, mano O trem, é Fugiu a palavra, mano Pô, os caras nem sabiam Tavam dormindo, mano Ué, mas Que coisa Eu não peguei a visão Tinha C4 no trem? No trilho? Nossa Ah, agora Agora eu tô vendo valor Agora tem que ser equilibrado Tem que ser justo Tem que ter um equilíbrio Senão não tem graça Foram ferrados, mano É lógico Seria surpreendente se enxergasse, né, cara? Claro Aí lá vai o nosso Lá vai o menino Cone, né, mano Ah, tá Eu já Ah, o Cone tá aparecendo até a Mikasa Derrotou todo mundo sozinho Tomou um machucado Vai, mano O carroceiro é muito rápido, bicho Cara, cê sabe Ah, eu já sei Eu já sei quem vai aparecer Pra salvar todo mundo Cê sabe, né? Ah, cara Eu sei quem poderia salvar Não só eles aí Mas salvar o mundo todo E impedir tudo De atacar um Titan, velho Cê sabe de quem Ah, eu sei muito bem O que você tá falando, velho Os membros do canal, né, cara? É claro, né, mano Com mais de 300 Mais de 400 vídeos já prontos Todo conteúdo dissipado Animes exclusivos, velho Vale muito a pena Se não é mesmo Se ajuda a manter o canal de pé Então Olha só o design do Falco Que maneiro Diferente do outro Muito mais legal Que o outro mandíbula É que muda De usuário pra usuário, né? Muda, né Ele tá meio Meio bicho, né? Uhum Tá peludo Cê vê ali Meio bichal Ele é bom de Será que ele é bom de combate? Ele errou, velho Olha aí Errou, velho Puta, mano Puta, mano E com a Mikasa não tem como, né? Mikasa é a mulher que vale 7 milhões de titãs Vamos falar a realidade, né? A Mikasa para ali estando sozinha Só joga ela lá Cara, você sabe Que eu sempre Discordo de você, né? Ultimamente Eu tô tendo que concordar Bastante, né? Você notou, mano? Que quando a gente Concorda muito Tem alguma coisa Acontecendo, né? É Algo de errado Não está certo, né? É pra tu ver, né? É pra tu ver, né? Nossa Segura como? Ele tá dando um pau pro cara Segura ele aí Vou segurar como, cacete? Ah, vai tirar Levantar a força do bagulho, né? Ah, ele perdeu Ele tava mais berserker Do que outra coisa Ele tava atacando Que ele ia pra frente, né? Ah, vaca Seu mar ficou vermelho Tanto sangue, velho Eu sinto falta de ver Eu tô sentindo falta No Attack on Titan De uma coisa que Antigamente era muito comum, né? Que é você ver baixa Do lado dos heróis, né? Tipo Dos heróis, né? Que entre aspas Do lado dos mocinhos Entre aspas Mais uma vez também, né? Que no começo tinha Você gostaria do personagem Ele morria Aí, tipo assim Ninguém caiu, tá ligado? Nessa puta massacre Que teve aí Ninguém do lado Desse cara faleceu Não, cara Ninguém do lado Desse cara faleceu Não, cara Tá Vai ter uma Talvez não Ah, o cara aqui Aí, ó Tchau 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 Ah, então olha isso aí. Olha aí, então. Então, os caras vão mandar o James Bond aí, né? Vou invadir o barco sozinho. E aí 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 Pode esquecer o que ele fez com a muralha, né? Ó É A quantidade de gente que foi vinagrada Óbvio, né, mano? Mas é aquilo É óbvio pra mim, não é óbvio pra eles, né, velho? E aí E aí E aí E aí É Sacrificava Pra zona, viu? Só que esse cara Mas eu acho que esse cara Ele não pôde É que assim, né? Ele O objetivo dele era maior, né? Mas esse cara Era um cara Que ser muito importante Pra mediar a paz no futuro, tá ligado? É Porque ele tava em parados Ele viu, né? As coisas, né? E acabou, mano É, é, mano E aí Provavelmente Já vamos encontrar, né? Já vamos chegar no estrondo, né, cara? Vamos ver, né, cara? No rugido, na real, né? Que eles falam na legenda, né? Uhum Mas é isso, rapaziada Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo aqui De coração mesmo Valeu Se são quentíssimos Não esqueçam de deixar aquele likezão Comentar o que tá achando Cara, quer acrescentar mais alguma coisa? Ah, nem tenho, filho Então é isso, rapaziada Muito, muito obrigado Com o que é de coração E é o famoso, né? Valeu Falou Falou